Música 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 A bobo gosta Por isso Hoje não tem que dar salta Isso se lembra Lleg Eu nãoLAN o que é festas mas Para fi Pra não ser triste Deixar Reconvive Então Nós tudo que deu Poderker Sete Sempre sabe Tudo bom Se tenta Vai Uu proposals Também Ali Tu não tem que te dar Tu não sabe Sophie Oi, macho é do dedo, tu não vivo com força Eu sei que não gosta, sei que não tá creio Oi, 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 tá vi Tu não sabe palir Oi, macho é do dedo, tu não vivo com força Eu sei que não gosta, sei que não tá creio Oi, 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 tá vi Tu não sabe palir Oi, macho é do dedo, tu não vivo com força Eu sei que não gosta, sei que não tá creio Oi, 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 tá vi Abitraça, abitraça, abitraça Já pra câmera, câmera, câmera